E aí você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo de Warspear Online aqui no canal, eu sou o Rafone e chegamos aí na semana 2x né, de Warspear Online que é meio que uma semana 2x com 3x né, já que Warspear Online agora tem toda semana caso você não tenha percebido ainda né, Warspear Online tem toda semana independente de se tá na semana 2x ou não como Warspear Online entrou na semana 2x eu me dei o luxo aí de colocar um vídeo a mais pra ficar 3 vídeos de Warspear Online e dois vídeos intercalados de outros jogos inclusive um saiu ontem, se você não assistiu ainda fiz uma gameplay frenética de Undermine aí, ficou muito top infelizmente eu tive que cortar muito né fiz muitos cortes, porque deu 2 horas de gravação não ia dar e eu meti um monte de corte e ficou 38 minutos enfim, o que a gente vai fazer nesse vídeo né bom, eu vou fazer quest, vou fazer missões né as missões que eu não fiz ainda do Halloween né as missões, no caso eu vou fazer a missão principal né, que é a missão amarela né essa missão aqui ó, que provavelmente muitos de vocês já deve ter feito ou tentou fazer ou não fez ainda por desinteresse né então vamos lá, Fale é o nome da missão, essa aqui ó, Doença Verde né é uma das missões principais que você pega aqui no evento do Halloween tá então, eu meio que já tô em andamento, tem como cancelar pra tipo, fazer do início deixa eu ver se eu cancelo aqui eu vou cancelar pra gente fazer do início pra fazer um negócio bem feito tá aqui ó, Sanhan, você vai vir no Sanhan, Doença Verde então vamos lá vou aqui no Sanhan, Doença Verde tá aí, Fale com o Burgomestre certo, então a gente vai falar com o Burgomestre vamos aceitar e vamos falar com o Burgomestre aonde que tá o Burgomestre tá aqui do lado, vamos lá normalmente esses vídeos de missões não são vídeos muito, que dá um feedback muito bom né, no canal porque tem gente que sim, tem interesse em saber mas tem muita gente que não tem também né então, vamos ver como é que vai ser aí né até porque tem um, eu vou começar a fazer um esquema diferente aí nos vídeos agora, sempre que eu tiver essa oportunidade é, pra manter vocês aí vidrados no vídeo pra poder receber uma possível recompensa né, no vídeo beleza, então vamos lá Fale com Ki-Arval Ki-Arval, vamos falar com o Ki-Arval tá aqui o Ki-Arval tem um diálogo rolando aqui embaixo só que quando a gente clica pra estender o diálogo ele tá todo em inglês né e como eu não vou perder cinco minutos traduzindo aqui então vamos só né vamos lá Fale com o Mestre da Ordem do Rato da Peste tá no caso como o nome da quest é Doença do Verde a gente imagina que é alguma coisa já referente sobre essa peste verde que tá né, invadindo aí o circo dos horrores peraí, deixa eu ver um negócio aqui olha o nick desse desse indivíduo Pio Dai Pai boa mano bela referência bela referência um dia quem sabe né, um dia o Pio Dai Pai né Pio Dai Pai aí já pensou o Pio Dai Pai jogando olha caraca mano porra ia ser um hype do caramba Doença Verde tá aqui estamos falando agora com o o magistrado rato da peste fale com o anjo do perdão no hospital beleza é só questão de diálogo né não tem muito mistério pelo que a gente tá vendo a gente vai falando com todo mundo peraí onde é que tá o ele tá no hospital ele falou onde é que é o hospital ah tá aqui o hospital vamos no hospital aqui cheguei no hospital tá aqui irmã do perdão vá pro corredor principal pelo porão e fale com o curandeiro sênior beleza vamos entrar aqui no porões do hospital e vamos procurar o ok esses atos são bem fraquinhos então eu não tenho que me preocupar muito com eles pro meu nível né nível 29 se você é nível baixo né recomendo você vir pra cá com um lacaio ou com um amigo não sei se acho que não dá pra fazer em grupo não sei então você tem que tomar um cuidado aí beleza quando você vir aqui sozinho tá aqui o curandeiro sênior e aí curandeiro qual é a cura da peste né determine quais pacientes estão além da ajuda quais pacientes estão além da ajuda infectado então tem vários infectados opa achei mas não é que eu achei deprimera e agora eu tenho que falar com ah tem que voltar lá vamos voltar lá e falar com dá pra sair por aqui deixa eu ver então sair daqui de repente é mais rápido não sei vamos ver vamos descobrir não é que é mais rápido mesmo eu ia voltar tudo então já fica esperto aí você sobe por ali por cima fale novamente com Kiarval então beleza vamos voltar falar com Kiarval aqui na cidade Kiarval tá aqui é bem tranquilo na real né gente eu achei que era um pouquinho mais complexo mas é só você ir conversando com os NPCs e aí você você completa a missão né pelo visto tá ali o Kiarval vamos falar com ele aqui vou falar com ele interrogaçãozinha verde colete amostra de mercúrio verde dos recipientes sinistros ah então não acabou ainda né normalmente a missão principal não é tão rápida assim né então talvez eu fui ludibriado então a gente vai ter que coletar amostra de fluido verde beleza vamos subir vamos subir pra cá pra aqui pra cima a gente vai sair da cidade agora pra coletar essas amostras né então ó são três amostras que eu tenho que coletar são três amostras então ó tem que coletar três amostras tranquilo né será que é uma dessas daqui deixa eu ver reservatório sinistro ah não é o baú é o baú não é o caldeirão reservatório né pra ser mais preciso então primeiro reservatório sinistro coletado coletado substância verde tem outro aqui vamos lá beleza segundo reservatório coletado no caso no reservatório tem amostras de mercúrio né não é substância verde é uma substância verde que eles chamam de amostra de mercúrio olha aqui é a dungeon level 6 ó pra você que não sabia onde ficava aqui é a dungeon level 6 beleza coletei as três amostras então agora a gente vai voltar com o Kiar Vial lá na cidade completou será já tá com interrogação lá vamos ver se a gente completou é bem tranquilo né gente pra ser pra ser honesto é bem tranquilo não é uma missão difícil de fazer né até porque as missões difíceis são outras tem umas missões bem difíceis de fazer aqui no Halloween a principal normalmente é tranquilo mesmo você só faz assim seguindo né o fluxo dos NPCs né vamos dizer assim tá aqui ó Kiar Vial doença verde vamos lá vou entregar aqui pra ele a missão missão concluída com sucesso agora está tudo mais claro ao evaporar a doença se transforma em uma suspensão que flutua no ar né tipo a fumaça verde completamos pegamos outras aqui ó surgiu outra né a era da ruína deixa eu ver aqui qual é hum tô com 50 missões que eu tô com as missões de Ivan Deal gente que é pra fazer lá o território 3 e 4 pra upar ó temos um problema então calma aí deixa eu ver que recompensa que eu ganhei eu não ganhei recompensa foi só XP mesmo? foi só XP que eu ganhei foi só XP eu acho não sei tá deixa eu ver se eu consigo eu vou ter que cancelar algumas missões aqui deixa eu ver aqui eu vou ter que cancelar porque eu tô com muita missão não tem espaço vou cancelar do pântano vamos cancelar isso aqui do pântano pronto deixa eu dar uma olhada nessa era da ruína essas missões galera de coletar abóbora pedaço de abóbora eu vou separar um vídeo específico tá se vocês quiserem também deixa aqui nos comentários se vocês querem ver porque são missões que tipo assim tem uma missão aqui no jogo que se você juntar se não me engano 20 abóboras 20 ou 40 você completa ela e você você tem direito a ganhar um um escolher uma das recompensas do que você quer na missão você não vai bem escolher é um slot que você escolhe eu acho que eu tô eu acho que eu tô até com a missão aqui não sei eu vou mostrar pra vocês qual que é a missão pra vocês entenderem bem o que eu tô querendo dizer dizer né deixa eu mostrar aqui pra você ó 5 essa aqui coleta 5 também essa aqui coleta 5 quantos XP que dá as missões? até que dá um XPzinho bom eu não tinha visto que dava não essa aqui já dá 11 de XP é pouco pro meio nível é pouco né essa aqui dá 11 também eu tinha visto que dava 30 aqui não essa aqui dá 18 deixa eu ver a principal aqui estrada do corpo fale com o mestre do rato da peste deixa eu pegar aqui bora ver aqui no apresentador coisa frágil manusei com cuidado deixa eu ver isso aqui essa daqui essa daqui essa daqui olha aqui colete 40 pedaços de abóbora colete 40 pedaços de abóbora ambar das caixas de joia de caveira né então essas caixas de joia aqui aí você pega ela nos inimigos eu vou fazer um vídeo não é difícil tá mas pra quem nunca fez o Halloween do War Spear ou pra quem é novato de repente não vai saber mas eu vou fazer um vídeo falando dessa missão aqui tá aí você vai com 40 pedaços de abóbora você vai completar a missão e você vai poder escolher um slot igual que é no pântano no pântano na ilha do pântano também é assim e aí você tem uma chance de ganhar uma recompensa boa ganhar uma recompensa boa beleza vamos fazer mais essa missão aqui da estrada estrada do corpo vamos falar com o rato da peste o rato da peste é esse daqui vamos falar com ele beleza depois de evocar o corpo do cofre siga a estrada do corpo até o monte negro ok então a gente vai ter que subir vamos lá estrada do corpo vamos lá ixi eu passei caramba passei tem que sempre olhar no mapa para não acabar confundindo a direção aqui ó era aqui cofre do corvo vamos vamos clicar aqui no cofre do corvo saiu um corvo o que que eu tenho que fazer o corvo tá indo pra onde será que ele vai mostrar o caminho será que ele vai mostrar o caminho de algum lugar ih ele tá batendo nos zumbis aqui ó quer dizer os zumbis estão batendo nele bem eu não posso bater nele então eu imagino que eu tenho que proteger o corvo e o corvo vai me indicar um caminho aqui ó monte negro monte negro é perigoso não mas aqui em cima ah era isso mesmo tá vendo então proteja um corvo que ele vai indicar o caminho pra vocês então agora encontre o mentor no laboratório negro e tanto a gente tem que subir vamos subir aqui vamos continuar subindo treinador então vamos lá tá aqui cria a esfera do nigredo eu estava só tá não vou ler isso aqui né então tem que criar uma esfera vamos entrar no laboratório e vamos ver aqui mesa do alquimista beleza pegamos aqui completou completou a missão gente então vamos voltar lá pra cidade agora era só pra eu clicar na mesa mesmo eu tinha que interagir com a mesa ali bem tranquilo ah não na cidade não aqui no treinador vou falar com o treinador missão concluída com sucesso beleza agora bora treinador chegue as catacumbas úmidas e colete prata genuína dos fantasmas dos caixões branco beleza 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 então deixa eu ver lá em cima vamos lá agora vamos lá aqui ó catacumbas úmidas cheguei aqui gente catacumbas úmidas vamos entrar aqui então aqui a gente tem que fazer o que a gente tem que tem que coletar prata esses inimigos são de que nível bora ver ah são nível 4 bem tranquilo bom se você for de nível alto você já toma cuidado né quando você vir aqui porque não vai ser tão tranquilo sabe que é desses mobs que eu coleto acho que não não né não eu tenho que achar agora as pratas né vamos lá deixa eu ver se tá marcado no mapa tá marcado tá dizendo que é aqui deixa eu ver se é desses mobs aqui não não é deles eles não dropam nada esses mobs não dropam nada beleza ah eu acho que deve ser ali pra ah tá ali é ali ó caixão branco é se você for nível baixo recomendo você ir matando né é uma recomendação né você ir matando todo mundo porque você pode morrer eu imagino né apesar que eles são bem fraquinhos mesmo agora se você for nível forte você pode simplesmente ignorar também né eu tô matando que eu não quero correr risco né sei lá sei lá né nunca se sabe nunca se sabe né mas que de repente spawna aqui uns mobs aqui muito nível muito alto sei lá pronto vamos lá ó dois fantasminhas aqui sumonou fantasminha nível 4 e as pratas eu peguei as pratas ah tá aqui ó prata genuína vem dos fantasmas tranquilo bem tranquilo né assim pra quem é nível alto é tranquilo né mas se você for nível baixo principalmente se for nível 4 tipo tiver no iniciozinho mesmo vai com um pet um pet de cura ou com um pet de dano entendeu usa pote também se for preciso tem um pet do do evento né do evento Halloween que é esse pet aqui ó abóbora que te cura pra você não correr riscos né acabar morrendo beleza pra vocês terem noção eu não tô nem com 7 pvp aqui tô com 7 pvp ó né mas como os mobs são bem fraquinhos mesmo então eu não me preocupo tanto vamos aqui desse lado agora tá ali ó já visualizei ali pra onde que eu tenho que ir vamos lá tá aqui o caixão beleza show deu bom vamos pegar aqui ótimo pegamos a prata e agora a gente tem que encontrar com o segundo mentor então vamos lá no segundo mentor lá em cima agora vamos lá vamos lá cheguei aqui no treinador tá aqui ó treinador level 30 ele já é né vamos falar com ele cria a esfera de albedo no laboratório branco albero albero é tipo um lugar parecido com aquele do que tinha no jogo blasfêmio será que eu joguei também tinha uma cidade de albero né acho que é uma cidade na real né enfim mesa do alquimista tá aí tranquilo interagimos com a mesa do alquimista fez um símbolo ali um triângulo ali do iluminati não tô brincando entregamos a missão agora com o treinador 6 de XP 75 de ouro 20 de ponto de guilda né encontre o astromante em sua oficina ó vou ganhar aqui o esconderijo do lacaio hein negócio que é pouco XP que dá né mas deixa eu ver onde é que é o o alquimista aqui embaixo vamos lá aqui embaixo oficina do astromante vamos lá entrei falar aqui com o astromante oficina dele tá bem caída né devolva o disco diamante o atlas estelar e o mapa celestial roubados pelo esquadrão de ataque devolva mas como assim eu tenho que recuperar no caso é isso deixa eu ver aqui opa soldado da peste disco diamante soldado da peste e eu não consegui pegar o drop desse deixa eu ver esse aqui ué tá eu peguei um peguei um drop já que foi o disco né vamos descer aqui acho que a gente tem que eliminar o soldado da peste eles devem ter o que a gente precisa eu acho ué não tá vindo mais era só um que eu tinha que pegar não é os três né é os três ué não tá vindo mais não mas tá dizendo que é aqui deixa eu ver se era esse daqui eu acho que era esse daqui ah tá aqui ó mapa das esferas falta só mais um só falta mais um ah é aquele ali ah eles ficam guardando a tumba entendi os certos são os que ficam guardando a tumba tipo isso ah ele provavelmente vai me dar aqui o último que tá faltando ó tá vendo ah lá atlas estelar era isso mesmo então agora a gente volta com astromante vamos lá falando com astromante de novo restaure o cortador e use-o para criar lentes de topaz e de pavão vamos aqui no cortador criamos ah lá viu que quebrou destrua gosma purulenta no velho adito e e obtenha uma liga de ouro e de prata e aonde que é isso daí é lá fora é lá fora é lá fora é mais embaixo descendo vamos descer agora tá aqui ó tripé antigo vamos ver aqui beleza abraçadeira de aço a gente clica aqui na abraçadeira tem dois dois mobs lutando um contra o outro será que eu tenho que fazer não tô entendendo calma aí ué vai que eu tenho que esperar eles morrerem liga de ouro de prata é, eu tinha que esperar ele morrer mesmo enfim não sei nem se eu tinha que ficar clicando mesmo nele enfim agora a gente desce mais um pouco vamos ter que ir lá no mentor perto do laboratório amarelo então vamos lá falar com o mentor mais embaixo vamo lá putz, aí eu dei mole nossa, aí eu dei muito mole quase que eu morro ainda mais com 7 pvp nossa por pouco eu não morro e tenho que voltar tudo vamo por baixo aqui vamo falar com o treinador aqui aqui gente nos estágios finais da missão se você for level baixo tome cuidado para não chamar os inimigos que eles já são de nível alto e dão muito dano então tome cuidado cria esferas de citrinitas 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 no laboratório branco ok vamo lá peraí, mas eu entrei no laboratório amarelo ué bom aparentemente eu criei aqui né mas tava dizendo que era no laboratório branco tudo bem missão concluída com sucesso ae entreguei a missão encontre o mentor final e fale com ele então eu já deve ter ganhado o esconderijo de lacaio tá aqui o esconderijo de lacaio ganhei o esconderijo de lacaio vamos encontrar o mentor final obra principal lá no meio ó vamo lá tá aqui o mentor o último né da obra principal vamo falar com ele treinador né na verdade entre no túnel subterrâneo e encontre o espião hum vamo lá achei espião do burgomestre tá aqui ele caminhe pelo túnel envenenado ou sem máscara e encontre o mestre aprisionado no laboratório hum vamo tentar vamo ver se é difícil ou não hum ele tá ali embaixo ih tô tomando dano já do envenenamento olha eita rapaz vamo tentar nossa os inimigos me atacam ainda ah mas eles são fracos ainda bem menos mal eles não são fortes ó mas esse envenenamento aqui ó imagino como é que um level baixo faz isso aqui né tipo um level 6 no caso né que quase não tem hp como é que ele vai fazer isso aqui você tem que ir com o pote venha com o pote e usa o abóbora do evento que ela vai ficar te curando que é o lacalho entendeu esse lacalho porque senão né vai ser meio complicado viu pra você fazer vai ser meio complicado achei magistrado capturado achei ele purifique o sangue na cuba e o ácido no frasco usando o salitre de alcali beleza só que eu tô morrendo né amigo eu vou morrer aqui né e não vai dar muito certo isso aqui não acabou já o sangramento beleza o venenamento beleza vamos pra cá já tem uns inimigos aqui tá ali ó cuba de sangue vamos lá vamos aqui o peixe de salitre hum será que é desses inimigos aqui deve ser deles né nenhum deles dropou ih rapaz onde é que eu vou conseguir esse item como é o nome do item salitre deixa eu dar uma olhadinha aqui é onde é que eu consigo esse item ah tá ali ó tanque de salitre hum tá vendo só peraí show aí bora pegar hum então você tem que vir no tanque pegar o salitre aí você vai lá agora sim ah lá vamos lá aí são dois né então esse aqui foi o primeiro vamos no segundo agora tem um lá do outro lado um do lado é um sangue do outro é o ácido então aqui foi o sangue vamos lá no ácido agora tá ali ó tanque de álcool ali então a gente já vai ali né bem prático opa tem um cara me batendo tudo aí tô pegando tá aqui ó álcool ali e agora a gente vai lá e a gente vai extrair né meio que isso tá ali ó vou ter que só bater nesse cara aqui aí foi agora a gente volta e fala com o mestre aprisionado pra gente finalizar a missão imagino ou não ou não não sei vamos ver o que o mestre aprisionado vai falar pra gente vamos ver aqui tá ali ele magistrado capturado ó gire as duas válvulas e conclua a grande labuta labuta eu não sei como é que acho que ela não sei como é que no órgão alquímico bom vamos lá são três válvulas então as três estão aqui em cima olha ali mano beleza já foram duas vamos na terceira e última órgão químico alquímico aí concluiu olha caraca vocês viram agora vamos voltar pro magistrado capturado fale com que arval olha agora a gente vai voltar com que arval lá na cidade nossa gente é até transportado pra cidade que conveniente é porque a gente tava longeão né da cidade legal então tá aqui o que arval obra principal essa obra principal que foi um pouquinho mais né você vai subindo pelo mapa e fazendo várias missões né não é difícil mas também não é algo que você pra quem é level baixo principalmente vai ter um umas partes ali que você vai precisar aí com cuidado e a gente concluiu concluiu e completou as missões principais que são as amarelas aqui do como é que chama aqui do cerco dos horrores né que aqui é o mapa do halloween o mapa festivo do halloween beleza pessoal mas é isso nossa faltou a voz agora espero que vocês tenham aí aproveitado aí né não é uma missão difícil né mas é uma missão principal querendo ou não quem for level baixo aí vai ser interessante aí pegar algumas dicas beleza e vale a pena você fazer também pelo pouco de XP que você vai ganhar né e deixa eu ver eu ganhei aqui ó esse sorriso né e eu ganhei também esse ó esconderijo de lakai então isso aqui acha que é bom pra qualquer nível né a gente pode pegar um lakai aí ó peguei o zelote do abismo é o zelote do abismo é o lakai mais comum de todos tudo bem enfim mas é isso espero que vocês tenham curtido comento o que vocês acharam aqui lembrando que provavelmente nesse vídeo aqui rolou o cu e surpresa então o cu e surpresa desse vídeo aí é pra você ganhar ele você tem que ser o primeiro a dar todas as respostas beleza então se você foi o primeiro aí depois eu vou estar se você acertou e foi o primeiro e acertou eu vou estar entrando no jogo eu vou estar te dando a premiação deste quiz surpresa beleza lembrando que o quiz surpresa vai ser só pra personagens aqui do lado da aliança legião tá depois eu vou fazer um futuramente pros personagens do lado da aliança sentinel e é isso deixa o seu gostei certo pra ajudar o vídeo e o canal e se você gosta de orçamento online no canal a gente se vê aí numa próxima valeu falou fui me 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 Legenda por Sônia Ruberti